A sexta-feira de treinos livres foi concluída e talvez tenha surpreendido algumas pessoas. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Matheus Pucci e tivemos alguma surpresa sim nessa sexta-feira de treinos livres. Primeiro de tudo, temos que deixar muito claro que treinos livres não são conclusivos, eles são indicativos, ou seja, os resultados apresentados nos treinos livres podem acontecer no quali e na corrida, mas também tem grandes chances de não acontecer, é uma ideia, não quer dizer que vai ser exatamente o que nós vimos nos treinos livres, ok? Sempre busco deixar isso bem claro para você entender que a análise feita aqui é baseada em uma possibilidade e não cravando o que vai acontecer amanhã no quali ou no domingo na corrida. Dito isso, vamos ao que interessa. Se você acompanhou os dois treinos livres, viu que no primeiro Max Verstappen liderou e no segundo as Mercedes acabaram mais rápidas. Inclusive, no segundo treino livre Max Verstappen reclamou bastante do carro, não estava conseguindo se acertar com ele. Pérez também reclamou e deixou bem claro que o desempenho com o pneu macio para a Red Bull, pelo menos naquele momento, não estava muito legal, o desgaste estava um pouco elevado, É difícil saber o porquê de um carro funcionar no primeiro treino livre e não funcionar tão bem no segundo, ainda mais que a diferença de temperatura não era tão grande assim, mas de qualquer forma, a Red Bull começou a abrir os olhos porque a Mercedes andou muito bem. As atualizações de Silverstone, como nós falamos nos vídeos passados, podem sim trazer um grande efeito em circuitos de menor velocidade, como é o caso da Hungria. Se a Red Bull vinha como franca favorita, como alguns apontavam, nesse momento já não é tão favorita assim. É claro que amanhã a Red Bull pode fazer uma boa qualificação bastante à frente da Mercedes ou uma corrida simplesmente indo embora, mas o mais provável pelas atualizações da Mercedes é justamente um equilíbrio muito grande, ainda mais pelo que vimos na sexta-feira agora. Se você não está entendendo, todo esse pacote de atualizações da Mercedes, que inclusive eles já afirmaram que será o último da temporada, pelo visto deixou o carro mais equilibrado nas mais diversas circunstâncias, então é um carro que funciona melhor em diversos cenários ao invés daquele carro ruim que eles tinham antes em determinadas pistas. Nós vimos ao longo da temporada que a Red Bull é melhor em algumas pistas e a Mercedes em outras. Se a Mercedes conseguir equilibrar o seu carro, então a situação para a Red Bull fica mais difícil. Mas é claro que nem tudo está perdido, por mais que Pérez e Verstappen tenham reclamado, ainda assim nós não sabemos o real desempenho dessa Red Bull na pista da Hungria. Repito, o quali vai mostrar muita coisa, enquanto a corrida também tem a questão do pace, do ritmo. Será que o ritmo vai ser melhor? O ritmo vai conseguir fazer com que sobreponham a Mercedes? No momento a Mercedes parece estar numa situação mais favorável, vindo de uma vitória, o seu rival não marcou pontos e inclusive estão com o semblante melhor, estão mais felizes, estão menos preocupados do que a Red Bull. É como se a pressão estivesse para o lado da Red Bull e não da Mercedes. Então esse jogo de gato e rato vai continuar a temporada inteira e tudo depende de como esse carro da Mercedes evoluiu com as atualizações. É claro que a Red Bull também pode fazer modificações até o quali e até lá nós vamos ver o que vai dar essa briga. Mas se ali na frente a situação é de briga, é de uma incógnita, não sabemos o que pode acontecer com essa disputa entre Hamilton e Verstappen, que podem vir cada vez mais mordidos, cada vez mais sangue nos olhos, já no meio do pelotão a situação é um pouco diferente. A expectativa de ter uma McLaren e uma Ferrari brigando ali um pouco mais à frente pelo terceiro lugar é alta. Essa expectativa a gente já tem pelo que vimos nos grandes prêmios passados e a Ferrari parece que vai corresponder sim a isso. Já a McLaren está contando muito com o Ricardo, o Ricardo tem que marcar mais pontos para ajudar a equipe. Se o Ricardo ficar para trás como ele tem ficado, realmente vai ser difícil para o Lando Norris sustentar esse terceiro lugar nos construtores, já que o Sainz está pegando a mão da Ferrari. A Ferrari já falou que está com foco total em 2022, então para eles essa briga com a McLaren está sendo lucro. A McLaren quer o terceiro lugar, enquanto a Ferrari não está muito preocupada não. O próprio Mattia Binotto já afirmou que não estão muito preocupados com toda a circunstância do campeonato. Eles estão apenas querendo estabelecer uma boa base para 2022, então o que vier para a Ferrari é lucro e o salto do ano passado para esse ano é muito grande. Se olharmos mais para trás na tabela, vamos ver aquilo de sempre. Por exemplo, nós tivemos a Alpine brigando bem com o carro, você vê o Alonso Ocon estava tendo dificuldades com o carro, o Alonso inclusive deu uma rodada, a sua rodada de aniversário, e o carro da Alpine não parece muito bem equilibrado no momento. É um carro que pode sim surpreender ainda mais com o Alonso, mas que está tendo algumas dificuldades nessa pista. O segundo setor exige uma resposta rápida do carro, e o carro da Alpine parece um tanto quanto nervoso para dar essa resposta aos pilotos. Se levarmos isso em consideração, teremos uma Alpine que não vai brigar tão bem na Hungria. A gente, claro, vai ficar esperando o qual e o ritmo de corrida, mas num primeiro momento a Alpine deve ficar um pouquinho mais para trás, talvez brigando ali com o Aston Martin, talvez brigando com a Alfa Tauri do Tsunoda, algo assim. Já que essas equipes também não estão apresentando nada muito fora daquele padrãozinho que a gente sabe. A Aston Martin tem evoluído o seu carro, nós falamos isso também recentemente, tem conseguido alguns bons resultados, marcar pontos com mais frequência, mas ainda oscila um pouquinho. A gente não sabe se eles vão conseguir, por exemplo, chegar no Q3, ou se vai ter uma certa dificuldade já no Q2. É um carro um tanto quanto dilua, como diz o dito popular, é um carro que varia muito, ele não sabe se vai muito bem, se vai muito mal, ele fica variando, numa corrida vai muito bem, na outra já não vai tão bem assim. A Williams talvez não consiga também, grande coisa, o Russell é sim esperado passar por Q2, mas aquele negócio da Williams marcar ponto sempre fica com o pé atrás, porque a Williams não consegue na corrida extrair o mesmo que no Qualy, é um carro que na corrida sofre um pouquinho. Silverstone deu aquela impressão na corrida sprint de que conseguiriam algo, mas depois nós vimos na corrida normal de 300km que não estava tão bem assim. Então a Williams pode sim angariar algumas posições, mas pontos vai ser difícil, ainda mais pelo que vemos nos treinos livres. De resto, o que temos a falar dos treinos livres? O Tsunoda causou uma bandeira vermelha rapidinha, bateu, mas logo a pista foi limpa, perdeu o segundo treino livre praticamente inteiro por conta disso, então o Tsunoda já sai em uma desvantagem muito grande com relação aos seus concorrentes, e no demais não tem muito o que acrescentar, só aquelas curiosidades, o Mick Schumacher aparentemente está causando mais prejuízo a Haas do que o Mazepin, pelo menos no levantamento que foi feito recentemente, os custos, os gastos da Haas com reparos foram maiores com o Schumacher do que com o Mazepin, são aquelas estatísticas curiosas, aquelas questões que às vezes são legais a gente trazer. Mas os treinos livres foram bem normais, nada de muito diferente, as equipes testando os limites, testando as possibilidades, e a gente vai ver o pau comer mesmo é no qual. Mas qual a sua opinião aí nos comentários? Também não esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever, que vamos continuar com a nossa cobertura do Grande Prêmio da Hungria, trazendo para vocês esses insights, esses pensamentos sobre o que está acontecendo nas equipes. Um grande abraço, valeu e falou!